MOTOR UNREAL SYNC Boas politas, sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar do recém-anunciado motor Unreal Sync. Epic parece que não está dormindo a baliza, como se estuma dizer, e acaba de anunciar a nova geração do seu motor gráfico já a olhar obviamente para a Playstation 5, Xbox One X e claro PC e porque não telemóveis já que é um motor multiplataformas incluindo mobile. Já lá vamos. Apesar da Epic já ter dito que o motor Unreal 4 já está completamente otimizado, já pode ser utilizado e já está de ser utilizado pelas editoras e produtoras para fazerem jogos para a próxima geração de consolas obviamente que eles querem apresentar e fazer um statement daquilo que é a tecnologia, o estado da tecnologia e apesar de nós olharmos para a Epic, ou nós não muita gente olhar para a Epic como a produtora do Fortnite e agora tem Fortnite, ganham o dinheiro que querem e não querem saber de mais nada. Não é bem verdade, eu tenho estado com atenção à evolução do motor Unreal 4 tenho já feito algumas notícias sobre algumas demos tecnológicas fotorrealísticas que eles têm conseguido já com o 4 e agora imaginem aquilo que foi hoje apresentado o Unreal 5 enquadrado no Summerfest que já agora está a ser que estão a apresentar várias novidades, hoje é o segundo dia em que anunciaram novidades, ontem foi anunciado o remaster ou o remake do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 e vocês podem ter vídeo de reação no Robert Shikens agora os meus grandes amigos que a gente fez lá uma reaçãozita breve à apresentação mas o que é que isto significa? que a próxima geração vai haver aqui alguns mimos visuais na próxima geração que não se vão ficar só e apenas nos videojogos e é isso é que me deixou realmente satisfeito de ver esta demo tecnológica que eles deram o nome de Lumen in the Land of the Night que é uma demo tecnológica de um jogo poderíamos chamar um jogo toda a gente perguntou que jogo é que é este e a Epic já disse que isto já era era só apenas uma demo tecnológica para apresentar o motor mas pela demonstração todos nós queríamos obviamente ver um jogo se ainda não viste o trailer completo estou aqui a passar algumas imagens mas vê por ti a cena de voo então está espetacular não é nada mais do que uma personagem uma feminina a percorrer uma série de cenários a escalar montanhas a voar pelo cenário mas está tudo com um grau de realismo altamente coisas a destacar neste motor já agora esta demo foi a segunda a Epic estava a correr em tempo real na Playstation 5 portanto a demo está disponível para os produtores na Playstation 5 para eles verem como é que isto funciona portanto a demonstração o motor está previsto para o próximo ano a versão a primeira versão do motor uma preview digamos assim no início de 2021 e como eu disse o motor Unreal 4 está preparado portanto a transição vai ser suave seja com um motor ou outro vai haver ferramentas para depois os produtores fazerem a migração do motor Unreal 4 para o 5 por exemplo um jogo que saia com o motor se eles quiserem atualizar para o motor do Unreal 5 vai ser fácil e eles até vão exemplificar isso mesmo com o Fortnite que vai numa primeira fase ser adaptado ou feito um port para a Playstation 5 e para a Xbox One X vai ser feito com o motor Unreal 4 portanto eles vão primeiro migrar e depois vão fazer a migração para o motor Unreal 5 vai servir digamos assim um jogo para demonstrar o que é que os produtores o processo para migrarem além disso vão como eu disse ao início vão libertar ferramentas para fazerem portos para mobile quase instantâneos e a perder o mínimo de qualidade de um jogo de consola nova geração para o mobile obviamente traduzindo-se nas limitações das plataformas mas pronto este motor promete ser poderoso aliás estava a falar que esta tech demo está disponível para demonstrar o motor mas eu lembro-me que por exemplo no motor Unreal 3 quando foi anunciado foi anunciado na altura uma tech demo que o pessoal também gostou bastante que tinha assim um aspecto gótico e não sei o que e aparecia assim uns uns bichos uns aliens que mais tarde viemos a saber que eram Locust exato essa demo tecnológica não era mais ou deu origem ou já era parte do Gears of War do primeiro quando foi então anunciado para a Playstation 3 ou melhor na Xbox 360 Playstation 3 previsto na Xbox 360 onde foi exclusivo este motor promete outra coisa muito interessante que foi das coisas que eu mais gostei também que é tentar quebrar aquela fronteira entre o cinema e os videojogos nós sabemos que os videojogos procuram cada vez mais os motores um detalhe cada vez mais fotorrealístico portanto temos polígonos cada vez mais afinados e é isso que a Epic se compromete com este motor a tentar alcançar esse fotorrealismo indo ao ponto de estar a trabalhar com os estúdios para que os assets que sejam utilizados nos videojogos sejam os mesmos dos filmes e vice-versa ou seja a tamanha qualidade imaginem que estamos a fazer que uma produtora está a fazer uma adaptação de um filme para videojogo os assets do filme podem ser usadas diretamente no jogo sem necessidade de programação com uma dificuldade mínima dizem eles de adaptação e vice-versa jogos que possam ser usados para fazer filmes por exemplo vai ser muito mais fácil de utilizar lembrando que por exemplo o Mandalorian já está a usar já o motor o Android 4 para fazer muitos dos cenários de fundo da própria série televisiva da Disney portanto estamos aqui com um motor de ponta mas o 4 já faz algumas maravilhas muito interessantes enfim eu não sei o que é que vos possa dizer mais eu fiquei muito muito contente porque por me alegar porque vejo que a Epic não está a dormir na baliza e é sempre bom quando uma empresa está lá em cima está com um grande sucesso como é o Fortnite nunca se esqueceu que a Epic sempre foi uma das principais forneces se não é atualmente a principal fornecedora de tecnologia à indústria portanto eles já no 4 atualizaram uma versão livre para as pessoas acabou por editar as regras de outros motores que foram atrás mas o Unreal tornou-se disponível a todos todos podem criar jogos pois obviamente se o projeto se tornar comercial e se o porto ganhar dinheiro vai obviamente ter que pagar royalties à Epic mas é uma forma de dar acesso à tecnologia e eu penso que este Unreal 5 vai manter a mesma estratégia o que é muito interessante duas no site oficial que vocês já podem visitar eu não sei tudo de cabeça atenção que isto ainda está aqui muito a fervilhar mas eu estive a escrever à tarde sobre isso então tenho estas ideias ainda frescas daí este blog duas tecnologias que eles quiseram realçar para já que é o sistema Lumen que é o sistema de iluminação global portanto do motor que ao que parece reage em tempo real espontaneamente a cada cena dos jogos ou dos filmes e às mudanças de iluminação portanto sistemas HDR quando saímos do ambiente escuro para a rua por exemplo aquelas mudanças tudo isso será quase que calculado automaticamente sem a necessidade dos produtores estarem ali a calcular eles dizem aqui mesmo que conseguem fazer renders de iluminação de digamos assim que saltita infinitamente entre as suas fontes obviamente com escalas de quilómetros paramilímetros dizem eles aqui no site portanto estou a ler basicamente outra coisa que eles destacaram é o sistema de NANIT Virtualized Micro Polygons isto é muito técnico para mim obviamente diz que basicamente resumidamente diz que a geometria do motor liberta também os artistas para quando eles querem entrar naquele detalhe aquele detalhezinho dos polígonos ao mínimo detalhe portanto esses cálculos são feitos automaticamente também pelo motor obviamente que eles dizem que seja um projeto de autocad como sei lá qualquer outra coisa que façam o próprio motor ajuda a cortar algumas faz atalhos digamos assim aquilo que se quer conseguir e portanto acredito que eles acabem obviamente por ou par tempo ou par recursos só à conta deste motor obviamente que isto é tudo maravilha está na prática que a gente vai ver os jogos criados com motor mas o Android é um dos motores que mais cartas dá no mercado é um dos mais flexíveis dá para produzir para todas as plataformas todos os géneros de jogos portanto sempre houve durante estas gerações acredito que este então seja seja assim ainda por cima estamos a falar de uma nova geração e eles destacam fizeram elogios daí se calhar terem escolhido a Playstation 5 para demonstrar o motor eles gostaram muito da arquitetura da Playstation 5 no que diz respeito aos SSDs eles disseram que aquilo que eles conseguiram fazer obviamente e acreditam com a mão na massa que aquilo que a Sony prometeu que era exterminar os tempos de loading acabar com os carregamentos dos jogos e eles acreditam que a tecnologia graças mais ao SSD não só ao processamento mas a tecnologia que eles conseguiram conseguem então oferecer um sistema avançado de carregamento dizendo mesmo que aquilo que se consegue meter na memória é quase semelhante ao processamento digamos assim é muito semelhante à capacidade de processamento das consolas e significa que a consola está a processar e está a debitar na memória portanto sem qualquer paragem e portanto acabou-se os tempos de loading finalmente isto dito pelo próprio Tim Sweeney que é digamos assim o CEO da Epic Games mas é sempre o grande mentor tecnológico ele foi um dos sócios fundadores mas sempre ligado à parte tecnológica foi ele que criou os motores e é bom saber que depois dos anos todos ele que já vestiu digamos assim o fatinho de gravata de CEO da empresa ele é atualmente o líder da empresa e o porta-voz da empresa continua ainda agarrado àquilo que ele faz melhor que é obviamente conduzir a sua equipa técnica para nos oferecer tecnologia poderia estar aqui a falar muita coisa mas vejam vocês o próprio ADEM tecnológica promete obviamente termos sei lá este jogo parece-me algo entre Tomb Raider e um Horizon Zero Dawn ali meio de ambientes muito fixe vejam para vocês a ADEM tecnológica e tirem vocês as conclusões daquilo que poderemos ter em Unreal sem cá fanatismos de consolas apesar de ter sido mostrado na Playstation 5 isto é válido para Xbox One X é válido para PCs obviamente e também telemóveis portanto é isto Unreal 5 digam nos comentários o que é que vocês acharam deste motor acrescentem alguma informação ainda não li tudo sobre isto mas estive ao bocado a ver no site acho que não acrescenta assim muito mais daquilo que eu disse isto são os handlines eles adem obviamente falar mais sobre 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 o motor visitem o site oficial e é isso digam nos comentários o que vocês acharam se também estão à espera de ver jogos se gostavam que este como é que é o nome o in the land of uma demo que se chama Lumen in the land of the night ok in the land of Fortnite imaginem um Fortnite a correr com este motor no futuro esquecendo o jogo mas aqueles eventos concertos que têm havido no próprio jogo utilizando uma plataforma de nova geração como o motor Unreal 5 tem muita possibilidade e o próprio Itin Suini disse que tudo é possível no futuro portanto vamos ver digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado por assistirem deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo um grande abraço o portal está abençado não me engança não me engança ah notícia ah É hora de ver o que vai acontecer. É hora de ver o que vai acontecer.